E qual o preço do seu sonho irmão O meu não se apaga, reconheço que A história é feita na rua, ela não se apaga, eu tô pelo Na virada do beat daquele jeito E eu vou, 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 hoje eu te mato e não vai dar pior Hoje eu mato esses dois trouxa com uma punchline só Essa que é a diferença, você tá ligado no mic e hoje não vai contar esse seu bonezinho Da Nike, vai contar o bonezinho da Nike, essa rima é louca Se é questão de rima, literalmente, você tá de touca Então cala a boca, a ideia é fria, pode virar a base que eu viro essa energia É, calma aí, não tô no trilho, é, Mota, já matei você, agora mato o seu filho Mota, essa é a minha intenção, eu vou fazer do jeito meus vestes, não tem refrão Mota aí, meu pai, o arrombado, isso é a família do rap, também era, só que você foi abordado, otário Por isso, mano, retardado, mano, você não serve nem pra ser adotado Não foi abortado, secuzão, rimama pra caralho, irmão Aborte sua missão, essa que é a parada, a intenção É rimambit, disciplina, eu faço bagulho de coração Se cala sua boca, seu otário, você é só um pateta Se eu abortar a missão, a verdade já tava completa Você não entendeu essa pegada MC fraco, se tu vem MC da batalha passada Não fui abortado, irmão, olha assim nesse relento Eu sou precoce, nasci antes do tempo, porque meu verso não é previsível Hoje eu vou deixar você mais baixo que seu nível Mano, na moral, você não entende Isso só mostra que você é prepotente Aí você não entendeu, eu rima aqui no ponto É porque você é retardado, quer rimar antes de você estar pronto Você é louco, eu não dá votação Vocês começaram, né não? Marulho pra quem gostou das rimas do LC e do Vinicinho Barulho pro Arreps e pro Leozinho Ele serve de 5 a 0 Se você começa, Arreps e Leozinho começam, solta o beat 12 mal O louco Ah, caralho, nossa A pé de energia pra caralho Não, agora é Não, agora é o beat Aê, família Vem Vem Vou 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 Moleque sendo eu agora Porque eu não tenho medo Eu te mato aqui e agora Cê falou que ele foi abartado Cê se fudeu Veio eu Um filho revoltado Essa aqui é a parada no improvisado Eu vim me vingar, então me chame de filho bastardo Já que você acha isso engraçado e isso aí Então vamos brincar o nome com outros MC Será que vocês não entenderam não Que quem nascer para ser Vinicinho Jamais é vinição Irmão, olha só que verso macabro Tô vendo que você tá mais na titela que o cara do vídeo do Morre Diabo E quer falar de mim Hoje eu tô vendo que eu causo o fim do Leozinho Cê quer falar de meme comigo? Cê tá panguando Ele viu a gente rimando e falou Caralho, olha os deuses, mano Agora não vai entender porque cê sabe a rima que não é clichê É vinição e vini sim Legal, cê é noob Eles fizeram história e você Atrás do YouTube É muito bom falar, eu vou te bater É da hora falar quando cê não passa de um hater Cê quer falar do demônio, cê tá à toa Hoje eu mato o Kiko E depois o capeta em pessoa Aí, só uma pergunta que agora eu vou fazer Se eu sou MC de YouTube, eu tô te batendo na rua agora, por quê? Aí, Leozinho, cê vai ter que me explicar Cê mata o capeta Cê tá querendo suicidar? Eu não entendi isso Eu vou mandando um verso e cada verso que eu faço é um compromisso Coloca Terceiro! 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 Ter Você é até inteligente, eu não vou arrumar briga Mas eu tô vendo que seu cérebro é menor do que sua barriga Viu como é que é? Essa é ação Sabe por que isso? É porque ele é um cara com milão Você que só usa peça pelo amor Seu cérebro consegue ser menor do que o seu alargador Você nunca vai ganhar de mim, você é fraco, cuzão Eu não fiz história, você demora Legal, eu mato os dois, então eu tô fazendo agora Essa que é a parada, você tá ligado que essa é história Você é diferente, fica na escória Todo mundo faz história na batida Os MC aqui da aldeia fazem história O L, você copia o MC Não vem com referência que isso vai ser mó mancada Cérebro compara alargador, tudo bem Peraí Nem alargador você tem? Viu como é que é? Então não tem cérebro não E ainda acha que tem MC, meu irmão? É que agora eu vou sentar de papo torto Eu imprendi que é a cima que tá na mente Não importa o que tá no meu corpo O cara copia o MC e ainda copia mal Vamos pra votação, família Barulho pra quem gostou das imas do LC e do Vinicim Barulho pro A-Rex e pro Léozinho Arran Santos O nome do Nelson Arran Âло Arran Santos Obrigado.